Olá, internautas e telespectadores do TV Mundo, a TV da Nova Era, eu, João Gilberto, e o nosso programa Retrato da História, e hoje fazendo um outro segmento dentro do nosso programa, que é uma entrevista, porque nós temos a parte de ensinamentos, nós temos as externas, de algumas externas que nós fazemos, e hoje nós temos a honra de receber aqui, nos nossos estúdios, da TV Mundo, Antônio Moreira Barros, que é um grande historiador, e que tem um livro fantástico, que inclusive vocês estão vendo aqui sobre a nossa mesa, que chama-se Os Protetores da Humanidade, olha aqui o nome sugestivo, Os Protetores da Humanidade, que é um livro que fala sobre todos os santos, sobre toda realmente a parte religiosa da igreja católica, cristã. Então, Toninho, é uma honra receber aqui o nosso programa, e conte um pouquinho sobre a sua trajetória, como que realmente você teve essa inspiração para escrever esse fantástico livro, Os Protetores da Humanidade. Olha, João, prazer é todo meu em estar aqui. Esse livro começou no ano 2000, na verdade, fazendo pesquisas. E essas pesquisas, para fazê-lo de uma maneira que fosse diferente dos que já encontram na praça. Ou seja, nós não queríamos que... Eu disse nós quando disse as pessoas, meus colaboradores, que estavam junto comigo nesse trabalho. onde nós pudéssemos fazermos um livro que fosse contar a história, a vida desses santos aqui na Terra. E não mandar, ah, reze por ele, reze para Santo Antônio e tenha um novo amor. Não é isso. E sim, quem foi Santo Antônio aqui na Terra? Qual era a família dele? Quem foi o Papa que canonizou? Por que ele seguiu essa vida? Então, isso é um trabalho difícil, mas foi muito gratificante. Muita pesquisa, onde chegamos a essa conclusão, depois de sete anos de trabalho, para que as pessoas tirem sua dúvida e curiosidade, né? O mais importante é a pessoa. Por que eu devo rezar para Santo Antônio? Porque é um novo amor, né? Tá certo. Então, isso são pesquisas que são muito difíceis de encontrar. Mas valeu a pena. Um trabalho, um meio, você desanima um pouco. Mas, quando você conclui, você vê que as pessoas ficam felizes em pegar aquilo. Olha, eu não sabia disso. Por que dessa oração? Por que esse santo tem uma cruz no peito, ou um livro, ou um machadinho, ou São Judas? Então, isto, saber o porquê disto. E não, ah, você deve orar por ele, porque ele é um cara legal. Você acreditando ou não... Ficar uma coisa mecânica, né? Exatamente. Você acreditando ou não na existência dele, ele foi um sujeito legal, com um dom muito especial, que veio aqui na Terra, e fez algo benéfico para a humanidade. Perfeito. Então, diz o seguinte, é lógico, nós temos aí uma infinidade de santos, né? Correto. No caso, dentro da região católica. E, a princípio, você iniciou, assim, essa, vamos dizer assim, essas personalidades, toda a partir de quando? Antes de Jesus de Nazaré, depois... Cita para a gente, assim, como que você, no caso, fundamentou esses seus estudos, que é difícil, viu, gente? Você fazer... A gente faz os programas aqui, né? Da história, a gente tem que ir atrás de dados. É como se você fosse quase um jornalista. Conta para a gente a partir de onde você começou a citar esses grandes, né? Humanitários aí do nosso planeta. É sempre depois de Cristo. Quando a gente fala alguma coisa antes, é devido à pesquisa que levou a gente até esse... Vamos dizer assim, essa data retroativa. Mas sempre depois de Cristo. E as datas, muitas pessoas me perguntam, A data é correta? E a gente explica que não é bem assim. Porque os caldeus, o calendário deles, o ano era de 254 dias. Depois veio o nosso, que é do ano 45 a.C., que é o calendário chamado de Juliano, o imperador Juliano, onde mudou essas datas. E sem contar algumas datas divergentes entre algumas religiões. Então, não podemos afirmar. O importante é que a pessoa goste, né? Daquele santo, é devoto, e ele não se importa muito com a data. Mas nós podemos citarmos um exemplo de Cosme e Damião, que aqui no Brasil tem três datas. Não estamos falando do mundo, são três datas. Que é, a igreja católica sempre foi dia 27 de setembro. Mas quando o Papa Félix IV construiu uma igreja, que ele era fã de Cosme e Damião, ele construiu uma nova igreja, e ele reinaugurou a data para o dia 26, porque foi quando ele abrou as portas da igreja. Então, ficou dia 26. Dia 27, as religiões afro continuam falando dia 27, comemora 27. E já a ortodoxia, que é muito forte também aqui no Brasil, fala dia 1º de novembro. Então, só Cosme e Damião já tem três datas diferentes, que é o protetor dos farmacêuticos e dos médicos. Outros falam, mas não é São Lucas. Falamos também de São Lucas, que ele era médico. E o Cosme e Damião, mas a igreja católica fala para todas as crianças, porque eles eram gêmeos, desde pequenos trabalharam juntos. Então, é muita curiosidade. Claro que sete anos de trabalho, não dá para contar aqui. Vamos sintetizar, né? Se você perguntam o que você quiser saber, o teu público, com certeza tem a curiosidade de saber, mas um trabalho de sete anos, não dá para ficar sete anos aqui falando. É, porque inclusive é interessante, eu fiz, por exemplo, uma pesquisa no livro. É lógico, está retratado no livro aquilo que ele conseguiu, porque são 27 homens, no caso masculinos, e 22 mulheres. Então, aqui eu percebi que há, por exemplo, um equilíbrio, que é justamente aquilo que a gente tem falado da nova era, que é o quê? É o yin e o yang. Então, para, no caso, os nossos telespectadores e internautas entenderem, é o seguinte, nem tanto homem demais, nem tanto mulher, ou seja, então, a gente percebeu, né, Antônio, você pode até citar melhor ainda, do equilíbrio, né, de pessoas. Agora, sempre deixando muito bem claro, essas personalidades que estão no livro, elas são personalidades, tal coisa, igual a gente, né, Toninho? Igual a gente. Que num determinado momento da sua vida, ou através de algum fato, né, que inclusive deve estar citado muito no livro, fala-se sobre esse momento que a pessoa realmente entrou desse lado através da espiritualidade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, não sai daí, não. Hoje nós estamos com um programa especialíssimo aqui, com o grande historiador Antônio Moreno de Barros, falando sobre um livro espetacular, que no final do nosso programa nós vamos passar os dados para vocês, de como aqui adquirir o livro, que chama-se Os Protetores da Humanidade. É só um minutinho e nós já voltamos. O que é isso?